Neto se revolta após treta envolvendo o filho do presidente Lula e faz grave acusação. Eu falo só de futebol. Eu até entendi que há pouco tempo eu tinha que falar só de futebol. Eu tenho medo, às vezes, de falar de outras coisas, dos processos que eu tomo, e com dificuldade que eu tenho das mídias sociais, as pessoas acabaram com a minha família, querendo que a minha mulher morra, que meu filho morra de câncer, que meus outros filhos se explodam. Eu recebo tudo isso todo dia. Todo dia. E também não estou nem aí, meu irmão. Porque como eu estou na televisão, como eu estou na internet, nos programas, na rádio Crack Neto, não tem como, cara. Não tem como as pessoas... E que, por sinal, muitas pessoas, muitos homens estão a favor do Daniel Alves. Muitos homens estão a favor do Robinho. Eu não, irmão. O que você faz? É uma lei que você ainda incentiva esse vagabundo, esses vagabudos em relação a estuprar. Nesse país aqui, a mulher apanha agora. Nesse país aqui, a mulher estuprada agora. Mas ninguém fala nada. E eu estou falando isso porque foi dois jogadores nisso. Foi dois ex-jogadores. Porque eu não faço programa jornalístico. Eu não faço programa. Mas foi o Daniel Alves, que é considerado por muita gente... Olha, uma lenda. Lenda. É estuprador na primeira instância. Na primeira instância. Ele tem a segunda e terceira instância. Como o Robinho. Quando foi na primeira instância que ele perdeu um monte de advogado, um monte de assessor ligou para mim. Olha, mas tem a segunda instância, tem a terceira. Cuidado que ele não seja processado, que não sei o quê. Ele é estuprador, vive na tranquilidade, na praia. Nove anos estuprador na Itália. Pegou o pênis, colocou na boca da menina. Ah, se não tiver câmera. Ah, está tudo doce. É só ver o que o UOL fez. O UOL mostrou tudo. Quem quiser ver. Mas espera um pouquinho. Será que a gente não tem que ter o mínimo de decência como ser humano na televisão? Será que a gente não tem que defender isso? Aí vem o Thiago Larfer, que é um monstro. Eu não sou amigo dele, nem você. Mas o que ele disse, na hora que esse rapaz disse, como é que pode? Como é que o Copacabana para de se deixar um cara desse fazer evento? Como é que pode os patrocinadores fazer evento? E eu, quando um dia fui mexer aqui, porque toda hora cai isso aqui, que é pesado. Eu fui mexer, as pessoas colocaram. Casa Grande, Mauro Bete, a outra monstra do UOL, colocando como ser o pênis para a mãe do Abel, cara. E eu nem tinha percebido. Quem percebeu isso foi minha mulher. Falei, olha o que você está falando lá. Você levantou. Eu levanto aqui toda hora. Eu tenho mania disso aqui. Desde quando eu jogava bola, os caras quase acabaram com a minha vida. E vocês convocaram ele para a Copa do Mundo. Aí veio o Tite, num jogo do Flamengo e Fluminense, onde o repórter do UOL pergunta para ele, senhor Daniel Alves, ah, eu não posso julgar. Mas quem falou que você tem que julgar? Não sou eu, nem o Veloso, nem o Souza, nem o Nicó. Não temos direito de julgar. Até porque ele já foi julgado. Ele foi condenado por estupro. Ele foi condenado por estupro. Você não fala do Robinho, você não fala de ninguém. E não tem nada a ver o caso do Neymar em relação ao Daniel Alves. O Neymar não foi em nenhum momento acusado de nada. Em nenhum momento. Ele não foi, por exemplo, muito menos condenado. Ele não tem que falar nada do Neymar. Agora o Neymar emprestou dinheiro, a família do Neymar emprestou dinheiro para o Daniel Alves. O problema é a família do Neymar, não é meu. E eu não empresto dinheiro para ninguém que é estuprador. Eu não empresto dinheiro para bandido, para vagabundo, para ser vergonha. E eu não faço isso. Que por sinal, o que eu faço é o contrário. É ajudar quem precisa. É cobertor para um, é dinheiro para outro, é plano de saúde para outro, é escola para um, é escola para outro. E aí, eu sou o pior ser humano? Só que eu não defendo estuprador. Eu não defendo bandido. Eu não defendo estuprador. Eu não defendo, eu chego o pau. Eu chego o pau. Se tem uma pessoa que tem isso aqui, é o da Tena. Dezenove anos que ele fala da mulher. O documento cita a violência doméstica e traz o nome de Luiz Cláudio Lula da Silva. As agressões foram de natureza física, verbal, psicológica e moral. A vítima relatou ter sido agredida com uma cotovelada na barriga durante uma briga no final de janeiro deste ano. Ainda de acordo com o BO, ela afirmou receber ameaças constantes. Luiz Cláudio e a ex-companheira moraram juntos e mantiveram uma união estável por dois anos. A defesa de Luiz Cláudio disse que as agressões citadas são fantasiosas. Mas aí, esse gambá aqui, esse rapaz aí que tem um cara aí que o cara me fala que eu sou vagabundo, que eu sou um safado, que eu sou um ser humano desprezível. Ó, tá chegando uma intimação aí na sua casa aí. Você que falou de mim ontem aí na... Fica cegado. Tá na paz de Deus. Do mesmo jeito que eu sou processado, eu também processo. E vai chegar um forte pra você. Vamos ver se você vai ter banca pra pangar advogado igual eu tenho. Pra vários advogados que eu tenho. Vamos ver se você vai ter banca. Senda fiel aí. Vamos ver se você vai ter banca na hora que chegar pra você. Se você vai ter na hora do processo, na hora que a gente for lá, se você vai chorar, sentar no meu colo pra pedir desculpa. E eu não vou te desculpar. Eu vou até o final com você. Criminal e outras coisinhas a mais. Vamos ver. Continua falando. Eu quero saber. Estoura vocês aí de Brasília, irmão. Que ganham uma fortuna aí de comida, de ajuda de combustível. Tira deles e dá pro povo. Aí você... Aí eu vou... De gravata, pô. Dinheiro de apartamento, auxílio de moradia. Auxílio terno. Auxílio de terno. Vamos pro inferno, vocês tudo. Dez assessores. Então aí o povo, que é o time do povo, que é o time seu, Lula, presidente. E que eu sou Lula. Eu deixo bem claro. Tá tudo certo. Quem não é, tá tudo bem. Mano, vou deixar de falar, irmão.